Fabiana, fala pra gente, a barriga de cerveja, isso é verdade? Existe ou é algum mito e as pessoas só falam desculpa pra comer? Não, existe. Existe sim. Não só a barriga de cerveja, mas eu falo que é a barriga alcoólica. O álcool, ele é um carboidrato que dentro do nosso organismo, ele se transforma em ácido graxo. Ou seja, ele se transforma em gordura. É o único carboidrato que tem esse poder. Mas e quando você diz o álcool, então necessariamente não é só a cerveja que tem essa fama aí, a barriga de cerveja? Não, a cerveja, porque assim, geralmente que nem o uísque, quem vai beber, geralmente não bebe mais, uma pessoa que bebe moderadamente não vai beber mais que uma dose. Já a cerveja, quem bebe fica às vezes um dia inteiro bebendo. Então por isso que a cerveja vai ajudar mais na predisposição ao aumento de gordura visceral. Pensando em tudo isso, a Fabiana preparou um suco diurético, um suco seca-barriga. Que suco é esse aqui, vai? É assim, a gente vai chamar ele de seca-barriga porque ele vai ter esse poder mesmo. Bom, nós temos aqui, é uma berinjela? É uma berinjela média, mais ou menos desse tamanho. Tá, ok. É um pepino também médio, uma maçã, uma maçã fuge mesmo. Tá. É gengibre, a pessoa vai colocar a gosto. Lembrando que quem tem pressão alta não pode usar o gengibre, então não teria como colocar. Suco de dois limões. Só que esse suco, a gente vai bater com um litro e meio de água, só que a gente vai deixar com ele, vamos supor que você faça à noite, pra tomar no outro dia, durante o dia inteiro. Pra tomar o dia todo. Porque ele vai ajudar a desinchar, ele vai ajudar a secar a barriga? Ele vai ajudar, lógico que só isso, sozinho não iria ajudar. Mas um dia que a pessoa já tem, ah, vou fazer um churrasco, vai beber mais, ele vai fazer como se fosse uma vassourinha. Como a gente vai estar ingerindo mais, como a gente falou, é carboidrato que vai se transformar em gordura. Esses nutrientes que a gente vai colocar, eles aumentam a absorção do carboidrato e da gordura. A única coisa que a gente vai bater no liquidificador, vai ser realmente a berinjela. O restante a gente não vai bater. Com a casca, tudo? Com a casca. A gente bateu ela então na água, berinjela e água, mais nada. De preferência não coar ela. Deixar assim? É, deixar assim. Eu vou colocar aqui, por que aquele lá que a Maíta lembrou muito bem, está daquela cor? Porque assim, a gente vai deixar ele hoje, o ideal que seja feito hoje para a gente ser consumida amanhã, igual o que está fazendo hoje. E por que? E se eu fizer hoje para consumir hoje, não vai ter o mesmo? Não vai ter tanto efeito, porque igual o pepino, o limão, a maçã, ela foi processada só a picada, só que ela não vai ter fervura, não vai ter nada. Aqui a gente vai usar o suco de dois limões. O limão, como ele tem a acidez dele que é grande, ele vai ajudar na absorção dos outros nutrientes. E vai acelerar esse processo de desintoxicação. Aqui nesse outro pote, a gente tem já uma maçã picada e tem gengibre picadinho. O pepino ajuda também a limpar o fígado. E nada melhor que quem bebe ajudar. Quem bebe, olha só, receita completa, hein? Não estamos incentivando ninguém a beber, mas já que pode ajudar, né? Esse aqui nós fizemos agora, então deixa de um dia para o outro, né? E esse aqui ela fez ontem, por isso que ele está assim. Agora eu vou provar esse suco. E é para tomar o dia todo, né? Isso. Você vai ver o tanto que você vai fazer xixi só com esse copinho, porque ele vai eliminar mesmo, ele tem efeito diurético. É gostoso. É, ele não tem gosto. Não estou brincando. Não, ele tem um gostinho, um fundinho de maçã, um fundinho de limão, para tomar o dia todo, para ser um benefício para você. Ó, vale a pena. E para a semana que vem, a Fabiana estará conosco com uma receita de... De hambúrguer de aveia. Vamos pegar o foco dos vegetarianos também, né? Tem tão pouca receita no mercado para vegetarianos. É isso aí. Tchau. Tchau.